Eu e ela separamos Ao chegar de madrugada, chorando ela me falou Vou arrumar outro homem, alguém que me tenha louco Uma senhora de classe, não topa essa parada Pensando assim, disse a ela, por mim está liberado Mas ela falava cedo, quando o outro me trocou Eu fiquei desesperado, feito louco, apaixonado e então Uma ação chorou, uma ação chorou, chorou Uma ação chorou, uma ação chorou Ao perder o seu amor Ela me conhece bem, consegue me provocar Toda noite quando eu saio, sabe onde me encontrar Não demora, ela aparece, me braço dado com o outro A paixão me alucina, se o homem me deixa louco Maquiada bem vestida, muito mais ela adiante Com uma roupa transparente e um decote provocante Mas eu pedi pra morrer, quando o outro ela pensou Apaixonado foi embora, da desbaixo, rua fora E então Uma ação chorou Uma ação chorou, chorou Uma ação chorou Uma ação chorou Ao perder O seu amor Uma ação chorou, chorou Uma ação chorou Uma ação chorou Ao perder O seu amor Segura cá Segura cá Segura cá Obrigado.